Falando em segurança dos mais de 31 mil detentos que foram beneficiados pela saída temporária do mês de junho, quase 1.300 não voltaram às penitenciárias. A informação foi divulgada pela Secretaria de Administração Penitenciária. O benefício valeu de 11 a 17 de junho, mesmo após o Congresso derrubar o veto presidencial e acabar com a saídinha. No período, além dos 4% de criminosos que não retornaram, a Polícia Militar prendeu outros 643 detentos que violaram as regras, os ilícitos administrativos. Aquelas regrinhas de não poder frequentar bar, bebida alcoólica, enfim, algumas outras regras mais. Como é que você avalia esse número aí? 1.300 fugitivos. E aí, Raquel Galinati? É, tá sendo escancarado a ineficiência desse instituto da saídinha previsto no LEP e agora realmente proibido. Mas é muito interessante que a gente informe, pra quem está nos assistindo, que é somente daqueles condenados posteriores à revogação da saídinha. Antes, aqueles que já estão em cumprimento de pena continuarão fazendo jus à saídinha temporária. Por quê? Porque teve o entendimento que é uma norma não puramente processual penal, e sim uma norma com cunho penal. Sendo uma norma de cunho penal, ela não pode retroagir para atingir ou prejudicar os condenados pretéritos à lei. Então, mas quando a gente vê o instituto da saídinha sendo desvirtuado, ora para fugas, ora para pagar missão de facções criminosas, daqueles internos, porque os presos, eles estão sim, aqueles que saem, tem a saídinha, eles estão em contato permanente com presos de alta periculosidade. Então, é um sistema desvirtuado que não ressocializa, que deveria ser a cerne da lei de execução penal, e muitas vezes coloca em xeque a segurança da sociedade, porque os índices de criminalidade, eles só explodem. Então, essa foi a saídinha de Santo Antônio, que é a chamada saídinha de Santo Antônio, que acabou agora, segunda-feira. A próxima vai ser no final do ano. Agora, o Acácio, é interessante, né? Saídinha de quadrilha. É, saídinha de festa junina, meu amigo. Eu já tenho dia dos pais, dia das mães, é Natal, é vários outros, dia das crianças. Tem que ainda ter um sentimento familiar, né? Festa junina, pelo amor de Deus. E a saída das festas juninas? A LEP, a Lei das Execuções Penais, ela previa cinco saídas temporárias. E aí depende do calendário estabelecido pela Secretaria de Administração Penitenciária, com a participação do Poder Judiciário. E para que eles chegassem a cinco, eles estabeleceram essa no meio do ano. Agora, eu acho que a gente tem que observar dois aspectos aqui. Primeiro, toda a discussão que nós tivemos sobre a saída temporária, e nós já falamos aqui outras oportunidades, nós tínhamos a necessidade de revisitar e rediscutir o Instituto, porque a Raquel bem disse, ele não cumpria o seu papel ressocializador, mas eu confesso a vocês, não olhei os dados, mas quando a gente olha, são 5% dos detentos que não voltaram. Eu acho, acho que já é uma melhora em relação às saídas temporárias anteriores. Acho que a gente tem que olhar as próximas, já sob a vigência da nova lei, porque por mais que ela não seja aplicável a esses detentos que estão de saída temporária, ela impõe um certo receio a eles. E acho que há uma tendência de diminuição daqueles que não voltam por conta deste receio. Repito, é a primeira depois da vigência da lei. A gente tem que olhar ainda algumas para que a gente tenha esse recorte. Mas eu acho que esse, pelo menos, o receio, o medo nos condenados, já está surtindo efeito. O preso tem receio ou o Ricardo Rouss? O preso não, quem tem receio é o cidadão de que está na rua, que tinha uma expectativa com toda a publicidade que foi feita em cima, e tanta discussão, nós aqui na Jovem Pan falamos tanto do fim da saidinha, e depois de aprovado o projeto pelo Congresso Nacional, derrubado o veto e tudo mais, não vai valer para quem já estava lá dentro por um entendimento XYZ. A população não entende isso diretamente, a população sabe é que continua tendo a saídinha dos presos, e a gente percebe que há necessidade de uma reforma do nosso sistema prisional de maneira geral, seja a lei de execução penal, seja o código de processo penal, não importa. A gente precisa ter um conjunto de parlamentares, especialistas em segurança pública, olhar para o resto do mundo o que está acontecendo, e fazer uma reforma mais profunda, porque o que tem no coração do cidadão que está nas ruas agora é uma sensação de insegurança o tempo todo. O Brasil é um país perigoso, essa é a realidade, e a verdade a gente tem que dizer. O Brasil consta em listas aí, como do governo americano, de indicar para os cidadãos americanos quando vêm para o Brasil para não vir para tomar cuidado. Tem regras lá de como você seguir. O cidadão brasileiro se pauta, quando ele acorda de manhã, em tomar cuidado para tentar evitar ao máximo a criminalidade que permeia a vida dele o dia inteiro. Isso é um dia a dia complexo na vida do cidadão. Diogo da Luz. Eu já vinha falando há muito tempo. Isso é a demonstração mais do que clara que o sistema prisional e toda a segurança do Brasil está mais do que falido. Essa coisa de dizer que a lei das saídinhas ia resolver o problema das pessoas foi o maior engodo que os políticos passaram na gente. Eles nos enganaram claramente. Eles sabiam que, primeiro, isso não ia retroagir a quem já estivesse preso. E, principalmente, todos eles ligados à segurança têm absoluta clareza de que mais de 90% dos crimes violentos não se sabe o autor. Se não se sabe o autor, logicamente, ele não está indo para a cadeia. Ele já está na rua cometendo crime. E, além disso, nós temos, falo sempre aqui, mais de 330 mil condenações, ordens judiciais de prisão que a polícia não cumpre, porque não tem estrutura para cumprir. Não tem aonde colocar esses presos, porque não tem vagas nas penitenciárias. Inclusive, no estado de São Paulo, que tem 60 mil ordens de prisão que não são cumpridas e tem um superávit nas prisões. Agora, antes de cumprir essas ordens, faltam policiais, falta cadeia, falta estrutura. E eles vêm dizer que essa lei das saídinhas vai resolver todos os nossos problemas. Ela é uma gota d'água no oceano de descaso com a segurança pública. Ô, Wilson Pedroso, o Jogo da Luz está diminuindo o tamanho da lei da saída temporária. Não é isso que vai resolver o problema. É isso que diz o Jogo da Luz. Você concorda? O saidinho é um tapa na cara da sociedade. Eu sempre digo, Koba. Porque as pessoas, principalmente os marginais, quando vão causar, fazer algum crime, eles já têm tudo calculado na cabeça. Quantos anos vão ficar presos, quantos anos vão ter de benefício, quanto que de ler livro ele vai poder baixar, quanto que de fazer trabalhar ele vai poder baixar. Rapaz, você sabe que isso é verdade, viu? Eu sei que é verdade. O Raquel. É outra. O Raquel. Ele sabe que ele não vai ser preso. Também. Mas também. Mas se for. Se for preso, tem essa conta. Descobrir o nome dele. Ele chega na delegacia já falando o artigo que ele vai... Doutor, é artigo tal. Ele já chega falando o artigo. Ô, Raquel. Valida essa informação pra gente. Não é verdade que lá, na delegacia de polícia, se o cara já sabe qual é o artigo, já sabe qual é o tempo de pena, o tempo que ele tem que cumprir pra progredir de regime. Isso é comum, não é? Essas leis frouxas, que dão esse excesso de direitos pra essa canalhada, pra essa bandidagem, deixa com que eles cheguem até a delegacia debochando da cara do policial, do delegado de polícia, dos investigadores que ali estão. Isso é fato. Existe um deboche escancarado. Por quê? Porque eles acreditam piamente na impunidade. E a impunidade ocorre, por exemplo, Kobayashi, quando existe um furto. Um furto no dia seguinte, na audiência de custódia, o camarada vai sair. O criminoso, ele vai sair. Então a gente não tá falando só, eu concordo com o Diogo, que a gente não tá falando somente no Instituto da Saídinha. São vários institutos que alargam e beneficiam em demasia o direito da canalhada e dos bandidos. Fala, Diogo Daluz, qual a sua avaliação? Eu insisto, é muito mais do que saídinha, é muito mais do que isso. Claro, a visão da saídinha é de um tapa na nossa cara, concordo plenamente. Mas eles não contam a verdade pra gente. Eles sempre falam, ah, mas a polícia aprende e a justiça solta. Sim, só esquecem de dizer que faltam policiais pra cumprir as ordens judiciais de prisão. 60 mil no estado de São Paulo. E alguém vem me dizer que o problema é apenas a saídinha? O sujeito foi condenado e continua solto. Se você pegar o estado do Amazonas e o estado da Bahia, tem mais condenados soltos do que presos. Isso sim é um tapa na cara das pessoas. Meus amigos, olha só quem chegou e se junta a nossa roda. Desse domingo, o Diego Tavares. Falando depois do Diogo que é pra complicar a nossa vida. Diegão, bem-vindo. Boa tarde. Só quero te falar que você tá diferentão hoje porque aqui nós mandamos um... Quebrou o negócio. Eu vou brigar com o pessoal na produção porque não me avisaram que hoje era uniformizado. Mas isso é graças à senhora coincidência. Foi isso que aconteceu. Vai lá, Diego Tavares, bem-vindo. Prazer estar aqui, viu, Coba. Coba, é claro, também concordo que a questão da saídinha não vai trazer um resultado a título de segurança pública, melhoria na segurança pública, principalmente porque, como já foi declarado no âmbito da Suprema Corte, ela só vai ter efeito para as prisões a partir da publicação da aprovação da lei. Mas acontece que a política não é feita só de ações concretas. Ela é feita também de muitos símbolos e passa um símbolo muito ruim pra sociedade aqueles fatos que nós constatamos eventualmente da pessoa que matou os pais saindo no Dia dos Pais, a pessoa que matou o filho saindo no Dia das Crianças, a pessoa que matou, destruiu uma família indo comemorar o Natal com a sua família. Então, eu acho que o principal ganho, e isso foi inclusive encampado pelos discursos de quem defendia o fim da saída temporária, é o ganho do símbolo que se passa pra sociedade. É aquela impressão, um pouco do desaparecimento da impressão de impunidade. É claro que o problema da segurança pública é muito complexo, passa por diversos pontos, desde a reestruturação do sistema carcerário até a atualização da nossa legislação, da nossa política de legislação penal. Mas, novamente, é um pequeno passo e entrega um símbolo mais positivo pra sociedade no que tange a sensação de impunidade que é muito grande no Brasil. Falou muito bem. Símbolos. É exatamente isso. Símbolos pra enganar a população. Os políticos que insistiram nisso... Mas você acha que é pra enganar? Tia Sazel... Peraí, Joe. Não acho que seja assim. Eu quero saber se é pra enganar. Não, não. E não ir no cerne da questão, porque o dia que as polícias forem bem estruturadas de verdade, puderem fazer investigação e apurar quem são os 90% de criminosos, eles também vão conseguir apurar quem são os criminosos dos palácios. Porque uma polícia bem estruturada aconteceu já, inclusive, com a Polícia Federal. Faz não muito tempo você se lembra disso. Uma polícia bem estruturada ela vai atrás de todos os criminosos. E tem muita gente no comando que quer... Diogão, eu quero saber, você acha que é pra enganar? Porque eu imagino que seja uma boa intenção do político, ainda que tenha votado, trabalhado pra aprovar o fim dessa temporária, muitos deles até vendidos, não tinham a consciência de que isso não passaria a valer imediatamente. Ou você acha que tem má fé no meio? É pra enganar o povo mesmo? É troca de voto? É isso? Alguns vendidos, que eu acho também uma coisa muito ruim, porque os vendidos não no sentido de dinheiro, logicamente, vendido de distraído. Tá cheio de gente que vota distraída, vota sem saber o que tá votando, sem prestar atenção. Qualquer um que estuda minimamente a questão da segurança sabe que o nosso problema é a enorme impunidade. Ou seja, as pessoas não têm o seu nome descoberto pela polícia. E eu sempre defendi a polícia, a polícia militar, a polícia civil, a polícia federal. Não estou indo contra a polícia. O que eu digo é a polícia não tem estrutura suficiente. O governador Tarcísio deu um pequeno passo na direção de melhorar essa estrutura, contratando 4 mil policiais civis. é a primeira vez que eu vejo aumentar um pouco nos últimos 25 anos, a primeira vez que eu vejo aumentar um pouco o efetivo policial. Mas ele é mínimo perto do que precisa ser feito. Ô, Acácio, você não acha que é, na verdade, na boa parcela desses políticos que levantaram a bandeira do fim da cidade temporária, aí um desconhecimento, de fato, de matéria constitucional, de... Porque eu me lembro de ter entrevistado aqui na Jovem Pan mesmo vários desses parlamentares, e eles eram meio pegos de surpresa quando perguntados sobre a não retroatividade dessa lei. Eles imaginavam que essa saída temporária que a gente está noticiando aqui sequer aconteceria depois da derrubada do veto e tal. Você acha que é uma falta de compreensão constitucional dos nossos políticos? Os políticos, Cobas, são reflexo da nossa sociedade. Da mesma forma que uma parcela considerável da nossa sociedade imaginava que a lei da saída temporária teria aplicação imediata, os nossos políticos, uma parcela grande dos nossos políticos, estava na mesma situação. Eu acho que o Diogo bem disse, uma parcela agiu de má fé. Sabiam, sim, que não teria aplicação imediata e mesmo assim jogaram essa batata quente no colo do Supremo Tribunal Federal. Mas eu acho que há um ponto que a gente tem que levar em consideração. E o Diego bem disse, a lei penal traz todo um simbolismo. E para nós corrigirmos qualquer problema, seja ele um problema de segurança pública, seja ele um problema legal, seja ele um problema em qualquer outra esfera, há necessidade de nós darmos um primeiro passo. E essa lei nova da saída temporária é este primeiro passo. Vai resolver o problema por completo? Não. Mas já é uma tentativa de nós solucionarmos parte deste problema. Esse é o primeiro passo na visão da Cássio. Eu quero saber quais seriam outros passos, Ricardo Rouss. O que mais o legislador poderia fazer para melhorar a vida do cidadão, dessa pessoa que se preocupa com a insegurança? Assim, a cidade de São Paulo pelo menos vive isso agora como uma questão de prioridade. As pesquisas, o Wilson até falou aqui outras vezes também, revelam que a sensação de insegurança tem sido cada vez mais um problema. Não é isso, Wilson? Antigamente era considerado quinto a sexta questão na composição de voto. Hoje a segurança pública está junto com saúde e educação de longe dos outros problemas. E aí, Ricardo Rouss, o que mais que os políticos podem fazer para atender esse anseio da sociedade? Eu acho que tem muita coisa que os legisladores podem fazer, reforma do nosso sistema prisional, mudar as leis penais, nós temos um arcabouço de leis penais que podem ser alterados, endurecendo a vida do criminoso cada vez mais. isso é mais complexo, muitas vezes é depender de projetos de emenda à Constituição e tudo mais, por isso eu acho que esse projeto da Saidinha também tem um símbolo, como o Diego falou aqui, importante. Muitas pessoas, não é só pessoas não, teve juristas também que entendiam que podia ser só questões processuais, inclusive a gente falou com alguns aqui, alguns advogados que interpretavam dessa maneira, não foi a interpretação do Supremo desse jeito, porém, ok, foi um movimento, foi um movimento no sentido de dificultar a vida do criminoso que esse projeto da Saidinha fez, não é o processo inteiro, não vai mudar a questão da realidade da segurança no Brasil, não, mas foi um passo, acho que agora o Congresso Nacional pode endurecer as leis contra a criminalidade, mudar um pouco da lógica do nosso sistema prisional, o preso tem que trabalhar, o preso não pode cumprir em alguns crimes um cesto da pena e sair pela porta da frente, eu acho muito brando, eu acho muito pouco para o cidadão que comete crime às custas de quem está na rua pagando todo esse serviço, então tem muita coisa que o legislador federal pode fazer se de fato quiser enfrentar o problema da segurança pública, é lógico que os estados também, que tem poucos recursos, mais da metade dos estados brasileiros endividados, para não falar todos os estados, poucos estados brasileiros não estão com a corda no pescoço com relação a dinheiro, para poder equipar e reforçar o seu policiamento, as polícias civis e militares nos seus estados, como é o caso do Tarcísio aqui, que fez aí um chamamento para contratar mais policiais, isso é muito importante, a reforma e estruturar e realmente inteligência, equipamento para os policiais agirem nos seus estados, a gente precisa também que o Congresso Nacional reforme as leis penais. Além de dar equipamento, podia valorizar um pouco mais os policiais, né Raquel? aumentar o salário, dar ele condição de se aprimorar, de treinamento, enfim, uma valorização da pessoa ali por trás de uma farda seria importante também. A segurança pública não funciona sem policiais, com a ausência de policiais no déficit do contingente e também com a falta de valorização, obviamente, a gente não terá a excelência da segurança pública que a população merece, mas ainda nessa discussão, se foi má fé, se foi ignorância jurídica ou atrapalhada mesmo dos legisladores, eu acredito que existe uma grande polêmica no meio da doutrina, qual é a natureza jurídica da lei de execuções penais? Se a natureza jurídica seria puramente administrativa, é um poder do Estado em aplicar a lei, se seria uma natureza jurídica penal e aí no caso a gente tem o artigo 5º da Constituição Federal, inciso 11, que diz que a lei penal não retrogerá salvo se for para beneficiar o réu e temos também uma natureza jurídica processual penal. O que a Suprema Corte, o Supremo Tribunal Federal entende é ser uma natureza jurídica híbrida, então é claro que há uma necessidade de uma sofisticação ali no entendimento, então não acredito que houve má fé ao legislar, ao proibir a saídinha temporária, mas no tocante à legislação, temos que ter uma legislação mais robusta e que dê mais a certeza do castigo e não tanto a certeza da impunidade como prevalece hoje e sem contar do fortalecimento na atuação das forças de segurança pública. Recentemente, de forma acertada, o STF deu poder de polícia para as guardas municipais, mas quando a gente vê que de uma decisão ou outra tenta invalidar a atuação da segurança pública, seja da guarda municipal, seja da polícia militar ou da polícia civil, claro que existe um retrocesso completo no aparato de proteção à sociedade. Pediu. Diogo da Luz. O chamado poder de polícia na realidade foi mínimo, foi muito mais para inglês ver como se diz aí que o Supremo deu. O que o legislador deve fazer com urgência é dar mais autonomia para os estados, deixar que os estados organizem suas polícias, cada um como achar melhor e lógico que todos os municípios possam ter polícias, polícias de verdade, polícias que façam investigação. Você é a favor da polícia municipal? Sou a favor da polícia municipal que inclusive você vê isso em países do primeiro mundo, nos países do GV. E qual seria a diferença da polícia militar para a guarda municipal que vai virar polícia? Primeiro, essa história de ter que ter polícia militar e polícia civil e guarda civil metropolitana, cada uma confusão definidas pela Constituição e pela lei federal é um erro. Os governos têm que decidir e os municípios têm que decidir como querem. E tem também que ter o direito de legislar sobre as penas. Cada estado tem que poder resolver um pouco melhor. É só olhar para o mundo que dá certo e ver como é que eles fazem. É assim. Até porque nós vamos aprender com os erros de uns estados e com os acertos dos outros, os erros e os municípios e os acertos dos outros, quais são os melhores caminhos. Quando você tem um modelo único e é por isso que eu sou muito favorável, Nelson, quando você tem um modelo único você junta lá alguns acertos e um monte de erros e não tem oportunidade de testar outros caminhos. A gente tem visto inclusive recentemente essa discussão sobre as câmaras. Já estão querendo fazer a lei das câmaras sem botão de liga e desliga. Uma lei de câmaras nacionais. Gente, nós estamos aprendendo sobre essas coisas. Nós temos que ter liberdade para cada polícia se organizar como for melhor, para cada estado, para cada município poder realmente escolher os seus caminhos. Aí nós poderemos escolher morar naquelas cidades mais seguras e os prefeitos vão perceber que se eles não nos derem segurança eles vão ter suas cidades esvaziadas. É assim que funciona no mundo civilizado. Ô Acácio, como é que seria essa ideia aí de cada estado decide se tem duas polícias, uma militar e uma civil ou se tem uma só fazendo as duas ou se mistura com a guarda civil? Como é que seria esse projeto? Não seria porque a nossa constituição é uma constituição federalista ela leva em consideração uma federação e estabelece esses critérios. Haveria necessidade que nós trocássemos por completa toda a sistemática da federação brasileira. Quando a constituição foi criada em 88 ela estabeleceu em diversos artigos inclusive no artigo 22 que fala sobre a competência em matéria penal para legislar exclusiva da União e o artigo 144 que fala da estrutura de todas as polícias. Inclusive é este artigo 144 que foi discutido no Supremo Tribunal Federal tratando da competência ou das atribuições das guardas civis municipais e o Supremo estabeleceu numa leitura extensiva que as guardas municipais poderiam realizar aquele papel de polícia pelo menos poderiam realizar a prisão em flagrante até porque se todos nós sendo polícia ou não podemos prender alguém em flagrante nós não poderíamos impedir que as guardas municipais o fizessem. Então essa discussão como a discussão da saídinha é uma discussão que vai muito além do óbvio. Se a gente tem a necessidade e a vontade de fazê-la a gente tem que sair dessa vala comum desse entendimento comum e discutir a federação como um todo. Então não vai rolar ó Diogão. Mas é curioso né nossos legisladores ao longo dos anos já fizeram sete constituições a de 88 que é a vigente e a mais recente foi modificada dezenas talvez mais de cem vezes já então se pode modificar se pode fazer uma nova porque que não pode fazer a mudança na constituição naquilo que é importante pra nós porque quando é importante pra eles eles fazem com urgência que mude-se a constituição e diga-se os estados passam a ter o direito de legislar sobre crime de estruturar suas polícias como bem julgarem de permitir por exemplo que o policial ao ver um crime acontecer ele possa fazer investigação também até o final e entregar isso pronto pro delegado e outras maneiras mas que deem liberdade pra eles essa desculpa de que a constituição não permite não permite quando é para o bem da população o Raquel olha lá o Diogão que é o cara aprendendo e investigando e aí Raquel Galinati nós temos um negócio parecido aqui em São Paulo em discussão é nessa construção é o ciclo completo de polícia exatamente nessa construção quando a gente fala na vanguarda da polícia da segurança pública no contexto mundial obviamente é a desmilitarização não haveria como colocarmos uma polícia militarizada investigando direitos do cidadão e colocando ali inquérito policial trancando a galera no quartel não deixando acesso ali ao quartel porque é isso que acontece a gente sabe que nem advogado entra em quartéis então na nossa construção é muito delimitada no artigo 144 da Constituição Federal a atribuição de cada polícia a polícia militar tem a sua atribuição de policiamento ostensivo preventivo se hoje temos uma sensação de insegurança nas ruas é porque em um primeiro momento o que falha é o policiamento ostensivo preventivo é o reforço desse policiamento ostensivo preventivo que dá a sensação de segurança a polícia judiciária ela atua através de inteligência desbaratando organizações eu adoro esse termo afumar desbaratando e desmantelando desmantelando é bom também criminosas e ali sim a polícia judiciária através de investigações todas elas balizadas dentro da Constituição dentro das leis vigentes inclusive diplomas internacionais que versam a dignidade da pessoa humana a polícia judiciária tem esse respeito então quando a gente é temerário a gente deixar uma instituição exercer a função de outra instituição e essa confusão toda só dá como consequência a insegurança jurídica e da democracia para a sociedade porque só para finalizar um exemplo hoje quando a pessoa é bandida a gente quer que essa pessoa ela seja presa por qualquer um vai lá e prende sem direito a ampla defesa sem direito a absolutamente nada porque não é nenhum dos nossos não é nenhum parente não é nenhuma pessoa que a gente conhece que foi de repente confundida por alguém quando a gente tem a polícia judiciária que é a primeira garantidora da legalidade da justiça atos que podem ter sido equivocados apenas são solucionados porque diversas vezes pessoas que foram levadas até a delegacia como possíveis autores de crime ali claro depois de uma análise do conjunto probatório percebeu-se em um primeiro momento rapidamente que não era ele o autor do crime é muito mais grave você prender o inocente do que você deixar um bandido solto isso eu posso afirmar com convicção muito bem fala Diego concordo concordo viu Raquel mas eu acho que o ponto que o Diogo queria levantar eu acho que é algo que vai muito além dessa dicotomia das polícias ou a tricotomia considerando agora também as guardas municipais seria realmente a descentralização da competência para os estados para que eles cuidassem da segurança pública e isso na verdade seria inclusive uma homenagem ao nosso princípio federativo o Acaso disse muito bem aqui nossa constituição estabelece que o nosso país é uma federação uma união de estados federados só que ela concentra em si concentra na união federal a maioria das competências os estados inclusive acho que tem menos competências até que os municípios então os estados nessa acabam ficando na verdade numa lógica invertida nós temos uma federação no papel mas nós não temos uma federação de fato então eu vejo com bons olhos eu acho que seria totalmente possível descentralizar sim a competência principalmente a competência legislativa em relação a questão penal porque cada estado tem uma realidade muito diversa na segurança pública você dá para o governador essa atribuição dá para a Assembleia Legislativa a competência para legislar sobre direito penal sobre política criminal acabaria fazendo com que os estados combatem-se de forma mais efetiva o crime conforme o crime ocorre na sua região então eu vejo pela lógica inversa a atribuição dessas competências aos estados na verdade não seria inconstitucional sob o ponto de vista de estar tentando abolir a federação ao contrário seria uma homenagem à forma federativa do estado brasileiro eu concordo com a Cássio nesse sentido eu vejo a inviabilidade completa e inconstitucionalidade porque nós temos um sistema federativo e não uma confederação como por exemplo nos Estados Unidos em que cada estado tem o poder e a autonomia de legislar tanto processualmente como no âmbito penal aqui no Brasil é impossível na nossa construção constitucional esse é um rolo imagina só quem mora na divisa do lado de cá de um jeito do outro lado do outro imagina 27 leis diferentes sobre sobre crimes diversos não tem problema nenhum não tem problema nenhum será que não tem problema nenhum nenhum é muito pouco problema nenhum problema não temos tem verdade perto do que nós temos dá pra dizer nenhum perto do que nós temos porque realmente nós temos uma polícia polícias que não conseguem atuar de verdade e eu sou um defensor dos policiais não estou contra eles é que eles são estruturados de uma maneira que eles não podem fazer o trabalho que devem fazer eu acho que a gente tem que centralizar primeiro não dá pra comparar Brasil e Estados Unidos em termos de federação que lá são estados que se uniram e aqui a gente partiu do país pra depois criarmos os estados em segundo lugar se há essa vontade de descentralização ela tem que ser muito maior que só em relação a segurança pública ela tem que envolver aspectos orçamentários ela tem que envolver uma discussão financeira porque nós temos estados custeando a união e consequentemente custeando os outros estados ela é muito mais ampla que isso tratar só do recorte da segurança pública empobrece esse debate e mais do que isso dá uma falsa crença que essas peculiaridades regionais por si só seriam capazes de resolver o problema de segurança pública que a gente sabe que é uma inverdade muitos dos problemas de segurança pública também tem o judiciário que a gente fala de prende e solta no outro dia penas penas ruins volto a dizer o bandido já chega na delegacia sabendo quanto vai cumprir o que fez o que não fez entregando o artigo então não adianta ficar nessa nessa pequenez da segurança pública se você não tem um plano um plano nacional de segurança pública antes de você descentralizar você tem que ter um plano um plano nacional porque você não pode jogar batata assando para os estados porque muitas vezes um estado não vai conseguir conversar com o outro tem a questão de armas a liberação de armas pelos estados ah mas aí São Paulo libera só que aí o Rio de Janeiro não libera aí o cara tem o porte aqui em São Paulo vai viajar para o Rio o que faz com a arma então tem nós temos que começar mas eu sei mas segurança mas você tem que ter você tem que tratar a segurança pública com política nacional não como política esse é o sério do problema brasileiro não só com política de estado só com política dos estados de estado de estado política pública tem que ser mas não dos estados falta falta uma conversa séria de segurança pública nesse país junto com o judiciário que a segurança pública tem que andar junto com o judiciário e acho que rever os processos penais rever o processo penal ter penas mais duras para os crimes mais graves as penas são muito são muito ruins crimes mais graves não tem que ter direito nem de ter que entrar no hall daqueles crimes que não tem direito a ter recondução de diminuição de pena porque senão a gente vai ficar todas as vezes ah mas fez o projeto da saídinha ah mas fez o projeto porque se não faz isso pelo menos nada acontece porque a gente não tem um plano de segurança pública sério Ricardo Rouss a pergunta que eu acho que nós temos que fazer é está funcionando do jeito que está hoje não não está funcionando então por que não considerar a possibilidade de um novo pacto federativo que eu concordo com a Cássio não vamos falar só de segurança pública porque não vai dar nós temos que fazer uma coisa muito mais ampla pensar na questão tributária ou seja distribuição do dinheiro hoje os municípios tem pouco dinheiro os estados estão endividados até o pescoço todo o dinheiro vai para a União então nós precisamos fazer um novo pacto federativo na minha opinião não é uma coisa simples não é uma coisa fácil mas poderia ser sim para mim um grande começo de solucionar muitos problemas dar mais poder para os municípios e para os estados consequentemente mais recursos e mais responsabilidades e a gente está na contramão com a reforma tributária porque a gente perdeu o ISS direto no caixa do município agora se juntando com o ICMS indo para o tal do conselho federativo imagina só nesse contexto você chegar para o município e falar agora a segurança pública é com você aí no município o prefeito contrata para o concurso e guarda civil para cuidar da segurança o cara não tem o cara não tem dinheiro para pagar professor para ter posto de saúde e aí não é por aí o caminho qual é o caminho então explique para a gente o caminho o jogo da luz o cerne do problema o cerne do problema brasileiro é justamente essa história de plano nacional plano nacional de educação nossa educação é péssima porque querem fazer educação toda padronizada igualzinha de norte a sul está errado não funciona tem que dar espaço para cada estado fazer plano não é ruim o problema é que é o plano o que é ruim fazer dar espaço para cada estado e município testar os seus caminhos tudo tem que planejar na vida Diogo está se discutindo aqui as escolas cívico-militares eu particularmente nem sou tão apaixonado pela ideia mas já estão dizendo mas é inconstitucional não pode ter uma escola diferente do padrão definido pelo MEC isso tem que quebrar as polícias definidas por Brasília pelo Planalto Central não pela cidade de Brasília não funcionam no país inteiro essa é a realidade esse modelo não funciona mas o modelo atual que não funciona o Ricardo Rous não funciona centralização o modelo de segurança pública esse país não deu certo acho muito bom que a gente comece a discutir esse pacto nacional e redistribuição de dinheiros para ficar mais recursos nos municípios nos estados e aí sim o Brasil começaria a ser um país mais autônomo já